Mãe Mãe, você sempre de olho em mim Às vezes juro não reparo Mãe, seu colo sempre ali presente Amor tão puro, amor tão raro Mãe, perdoa a minha ausência Às vezes tenho trabalhado muito Mãe, mas como você mesma diz Trabalho com amor, gera bons frutos Mãe, meu infinito amor Eterno amor é tão profundo Mãe, você parece às vezes Que é mãe de todo mundo Mãe, agora aqui diante De você declaro Minha vida fica mais bonita Com você do lado Te amo tanto, tanto E te agradeço sempre Sempre que eu puder Eu estarei por perto, claro Mãe, você sempre de olho em mim Às vezes juro não reparo Não Mãe, seu colo sempre ali presente Amor tão puro, amor tão raro Mãe, perdoa a minha ausência Às vezes tenho trabalhado muito Mãe, mas como você mesma diz Trabalho com amor Gera bons frutos Mãe, teu infinito amor Eterno amor é tão profundo Mãe, meu infinito amor Mãe, você parece às vezes Que é mãe de todo mundo Mãe, agora aqui diante de você declaro Eu declaro Minha vida fica mais bonita Com você do lado Muito mais bonita Te amo tanto, tanto E te agradeço sempre Se que eu puder Eu estarei por perto, claro Mãe, agora aqui diante de você Você declaro Eu declaro Minha vida fica mais bonita Com você do lado Te amo, eu declaro Te amo tanto, tanto E te agradeço sempre Te amo tanto, tanto Sempre que eu puder Eu estarei por perto, claro Claro Mãe, agora aqui diante de você Mãe, agora aqui diante de você Mãe, agora aqui diante de você Obrigado.